Música A Terra está em grande perigo, né? A gente sabe sobre efeitos turcos, a gente sabe sobre o atecimento global Muitos cientistas já falaram que é um grande problema Mas se a gente não agir agora, a gente sabe que vai ser umas causas muito graves Música A gente quer fazer um trabalho de educação ambiental, de ouvir a população Quais são as demandas deles, o que eles acham que está sendo feito certo, errado E vim aqui pressionar os parlamentares de um modo estadual inicialmente O que eles vão fazer pela gente, o que eles estão fazendo também Fiscalizar o que é o certo, né? A gente está lá justamente mostrando para os governantes o que nós queremos E o mundo que queremos viver E esse mundo quer que ele seja sustentável e que respeite a natureza Porque só dessa forma nós conseguiremos viver nesse mundo que vai ter mundo Música 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 Legenda por Sônia Ruberti